Eu sou o Nelson e esse daqui é o canal Mundo Alto. Vamos falar sobre mais um pepino, mais uma dificuldade, um problema que tá aparecendo na cobrança do IPVA de 2023 e não a exclusividade de quem é PCD, de quem pagou à vista agora no começo do ano. Cobrança dupla do pagamento à vista. Vou contar pra você todos os detalhes desse problema, pode acontecer com você e como solucionar, como resolver pra não ter dor de cabeça futura, nome no cadim, nada disso. Mas não sou eu que vou trazer essa solução, não. São os membros do Mundo Alto. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, Rodízio, CNH Especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, antes de mais nada, eu espero que você esteja maravilhosamente bem, que Deus abençoe você, seus sonhos e todos os seus planos. Vamos lá. Vocês sabem, né? Cobrança do IPVA de 2023 já está lançada no sistema. Cobrança mais cara, né? IPVA mais caro. E o governo do estado de São Paulo deu opções pra você pagar. Você pode pagar agora em janeiro com 3% de desconto, fevereiro à vista mais sem desconto, ou você pode parcelar em até 5 vezes, como foi no ano passado, graças a esse aumento que teve IPVA, precisou dar uma quebrada a mais nesse valor que ficou salgado no orçamento. O que acontece? Tem gente pagando e sendo cobrada novamente. Vou dar com vocês a tela aqui do meu grupo. Tem um grupo chamado Mundo Alto, é um grupo do WhatsApp, né? Não tem um grupo de Instagram. Não tenho pretensão de ter milhares de grupos só pra captar telefone de cliente e tal. E quem faz isso daí e tem muito contato, é estranho, viu? Abre o olho. Mas eu tenho um grupo de 257 pessoas que eu abri recentemente vagas, já preencheu, então não vou nem colocar o link aqui porque não vão conseguir entrar. Assim que abrir vaga eu compartilho pra vocês. Que é um grupo de autoajuda. E olha só, nosso amigo postou hoje isso daqui lá. Gente, bom dia. Olha que coisa estranha. Eu paguei o IPVA no dia 2 do 1 proporcional com o desconto e licenciamento do meu veículo. E ficou tudo zerado. Mas hoje eu entrei e apareceu sendo cobrada a diferença do desconto de 3%. Por eu ter pago à vista, resumindo, o Estado deu o desconto de 3% e lançou agora novamente pra ser pago. E agora. Você entendeu? Ele é PCD, ele tinha um proporcional de 600 e pouco pra pagar, tinha 21 reais em desconto, que era o desconto pagamento à vista. Ele pagou. Pagou tudo. Teve o desconto. Agora o Estado lançou uma cobrança do desconto que ela deu. É uma fantasia, né? Eu não sei o que acontece. É uma terra mágica essa Secretaria do Estado de São Paulo aqui. E trocou o governo e continua do mesmo jeito. Toda essa bagunça continua. E o que que acontece? Ele fica preocupado, porque se ele não tivesse pesquisado essa dívida, com o carro licenciado, ia ficar lá. 21 reais é o valor do desconto. Ia ficar uma dívida que poderia mandar o nome dele pro Cadim, pro Cadastro de Inadiplentes. Nossa! Ia dar uma dor de cabeça. Mas olha só. Esse grupo é maravilhoso. Como é que eu digo que esse grupo é maravilhoso? A Sandra Saltini, vocês conhecem ela, sempre tá aparecendo no Comissão 48, Podemos Sim, PCD, lá com Abraão, né? A Sandra Saltini também faz parte desse grupo aqui, do Mundo Alto, e ela traz informações fantásticas. E ela trouxe essa informação aqui, ó. É um problema no sistema. O senhor Luiz foi alertado na reunião intersecretarial, uma reunião que eles tiveram lá. O senhor Luiz deve ser alguém ali relativo ao IPVA. Nada mudou. Foi alertado, mas não mudou nada, né? Entre com recursos solicitando a exclusão. Envie os comprovantes e a lei que estabeleceu o desconto e o calendário de pagamento. Tudo isso por e-mail, tá? É melhor o quanto antes, né? Isso recolher para não ter problemas com o Alcadim ou gerar multa e juros. Sei que é pouco, 21 reais, mas você tá no seu pleno direito. Pagar antecipado tem desconto e depois o Estado passa a cobrar. É um escárnio. É escárnio realmente, né? Uma palhaçada. Você não tem tranquilidade de pagar seus impostos e ter a baixa. Sempre tá voltando esse negócio, né? Nunca para, sempre volta, sempre volta. Mas um zumbi essa cobrança aqui. Nunca morre esse negócio. Você paga para tentar matar essa dívida do IPVA e ela não vai embora. Sempre está voltando. Então a Sandra aqui, o grupo, ele lança esse grupo maravilhoso, gente. Pô, se eu pudesse eu abrir a mais. Pera que o WhatsApp... Eles todo dia lançam alguma dificuldade e eu só tô lá olhando, né? Olhando e aprendendo com eles que nem essa questão da Sandra aqui. Ela falou com o pessoal da intersecretarial, eles mesmos se ajudam. Que grupo maravilhoso, viu? Então, o que que acontece? Você tem que entrar com recurso. 21 reais é pouco? É pouco, gente. Ah, eu vou lá e vou pagar os 21 reais. Mas nada garante que ela não vai lançar nada mais, né? Porque se lançou os 21 reais, tem a opção de pagar ou entrar com recurso. Eu entraria com recurso porque daí já fica registrado que existia um erro. E se acontecer mais um erro lá na frente, você já tem o histórico de que você entrou em contato ou houveram erros e eles foram parar com seu nome no cadinho aí por culpa deles e não por culpa de uma inadimplência sua. Tá bom? Aviso dado, recado dado. Sandra resolveu o nosso problema. Grupo Mundo Alto resolveu o nosso problema. Espero ter ajudado você. fica de olho para não acontecer o mesmo com você, tá bom? Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, ó. Tchau!